O número de endividados que procuram auxílio no Procon subiu 20% se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a superintendente, o que falta é planejamento por parte dos consumidores. Por causa do Natal, aí veio ano novo, aí veio carnaval, começo do ano escolar. Então as pessoas gastaram mais e o superendividamento aumentou em torno de 20% a procura aqui no Procon. O núcleo dos superendividados do Procon foi criado em 2010. Hoje já existem mais de 500 processos de pessoas que não conseguiram quitar as dívidas. Nós temos o atendimento só na parte da manhã, atende três pessoas por dia, porque é um atendimento especial, é uma audiência especial. Por quê? Duas pessoas com entrevista, mesmo para ver se ela enquadra dentro do perfil do superendividado. O porquê do superendividamento, até mesmo para ver se é uma pessoa de boa fé. Para a superintendente, a facilidade de crédito foi um dos motivos para o crescimento dos índices. O superendividamento ocorre devido às facilidades de crédito, devido às ofertas, o pagamento a longo prazo. Isso acaba dando a confiança e uma facilidade de compra e às vezes as pessoas não têm um equilíbrio, não fazem um orçamento. Ele começa a comprar, a comprar e quando se vê, está na situação do superendividamento. Para tentar reduzir esses números, Zilma Rosa conta que o PROCON deve criar ações preventivas. A gente aqui no PROCON estamos planejando fazer um trabalho, sabe, de prevenção, através de palestra nas escolas, trabalho com as crianças. E, enfim, orientar as pessoas para que ela faça um controle dos seus ganhos e dos seus gastos, que gaste com consciência. E, enfim, orientar as pessoas para que ela faça um controle dos seus ganhos e dos seus ganhos.